Bem-vindo ao Programar. Vês, cara amiga, dessa forma que somos recebidos nesta primeira edição da segunda temporada do Almoço Angolano. Muita alegria, muita animação não vai faltar neste ambiente. Por isso, eu estou aqui para lhe fazer o convite de estares em nossa companhia. Vamos apreciar e ouvir boa música. Música Já chegamos até a segunda temporada do Almoço Angolano? Já chegamos à segunda temporada do programa Almoço Angolano. Começamos agora novamente em 2023 com os nossos almoços angolanos. E está a ser satisfatório, não é? A nossa ideia é ter sempre a família angolana cá no Hotel Diamante. E ter a ver as pessoas aqui a festejarem, a contemplarem. Então sim, de facto está a ser uma tarde angolana bastante agradável. Neste momento, o Hotel Diamante realiza a primeira edição da segunda temporada. No entanto, é um ato que já se torna tradicional aqui no Hotel Diamante. E este é o primeiro encontro de Almoço Angolano. É de facto, é de facto o primeiro encontro. E como vê, a televisão pública de Angola está a acompanhar. O Euclides da Lomba faz parte desta abertura da segunda temporada do nosso programa Almoço Angolano, incluindo a Margarete. E sem deixar de ser o calamento, para dar também o ar da sua graça. Foi com muita alegria que interpretei algumas canções que fazem parte do meu deputado. É uma relíquia, é um maestro da música angolana. Eu amo Euclides da Lomba. É um prazer, mais uma vez, estar aqui no Hotel Diamante, acompanhar Euclides da Lomba. Ainda bem, ainda bem. Continuamos a trabalhar e acreditar que conseguimos fazer cultura. Apesar de tudo, vamos fazendo cultura. Eu vou ficar aqui, até madrugada voltar e trazer por sempre. Senhor, já bata a maravilha. Passamos palmas. Olha, então aproveito a oportunidade para poder convidar todo aquele que está a acompanhar o programa Arco-Íris para não estar ausente no próximo encontro do Almoço Angolano. Olha, eu estou aqui a falar diretamente para o programa Arco-Íris, dizer que você que está em casa, não perca tempo, todos os domingos finais de cada mês. Afirmativo, afirmativo. Isto é o primeiro ou o último domingo, dependente de como termina o mês, na dinâmica do início do mês seguinte. Isto é de agora, a partir desta primeira edição, não é? Vamos até novembro. Isso quer dizer que não vai falhar nenhuma edição do Almoço Angolano? Não, não, não. E para você que está aí em casa, não espera. Da próxima vez, vamos embora. Porque aqui tem cultura, tem lazer e tem tudo de bom. Na próxima edição da segunda temporada, gostaria muito que todos se dirigissem por aqui. O ambiente é extremamente positivo. Obrigado, Hotel Diamante. Obrigado a todos. A TPA, que continua a ser os principais divulgadores da nossa música, do nosso trabalho. Estamos juntos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Vamos ali a ter a todos. Vamos, meu amigo.